Isso, um ao lado do outro, na frente do banco aqui. Isso. Tem mais gente querendo vir? Tem mais gente querendo vir? Pode vir, não tem problema não. Oi, oi, oi. Você quer trocar? Troca-troca com ele? Ih, caralho. Peraí, peraí, eu não tô entendendo. Você ficou intimidado? Você achou que ele ia fazer o que com você? Ó o posto do cara, eu vou ficar do lado dele, se é louco. Não. Então, tu prefere ficar do lado desses merdas aqui, é isso? Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Caramba, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Não, vamos lá, acho que, olha. Um, dois, três, quatro, seis, sete, seis, sete, oito, nove. Tá excitado? Tá segurando a rola? O cara tá ali no canto assim, gostou do bombado, quer que apresente ele? Porra, vai deixar você mais rasgado que tua calça, viu? Deixa eu ver com quem eu falo. Olha a cara desse outro, bicho. Você veio de onde? Daqui. Eu perro o teu planeta, primeiro. Você pousou no tatuaberto. Qual o seu nome? Henry. É Henry! Henry, já fumou hoje? Ainda não. Você faz o que da vida? Eu sou médico. Caramba, peraí, você faz o que da vida? Eu sou médico. Tá vendo? Você que acha que, pô, eu não vou conseguir ser nada na vida. Tá aí o Henry, que sofreu um AVC, venceu o AVC e hoje é médico. Falei, tá certo. O cara que entra no consultório e vê ele, prazer, doutor. Henry! Eu não vou embora na hora. Eu falo, eu prefiro viver com a doença. Tá bom, doutor? Obrigado, Henry. Obrigado por ter vindo. Você, olha, já trouxe a paciente, Henry. Faz o que aí, você faz o que da vida? Você é o quê? Professora. Professora. Olha, tatuapé mostrando que várias pessoas que você olha e acha que são derrotados, podem vencer. Tá vendo? Olha só, parabéns, você dá aula de quê? Matemática e Física. Puta merda, eu achando que era educação artística com essa lata. É, porque parece uma obra do Picasso, não? Não, não, não. Você faz o quê além de dieta? Eu já venho falar com a cracuda aqui. O que é que você trouxe? A seringa pra injetar a bomba? Bom, vamos injetar aí daqui a pouco, tá bom? Você, qual o seu nome? Kleber. Kleber, faz o quê da vida? Técnico de raio-x. Técnico de raio-x? Ah, então isso aqui é radiação. Agora que eu... O Kleber é tipo um experimento de Hiroshima, né? Até o cordão dele é um halter, cara. Tá certo? Ele não acredita em Jesus, não. Acredita no peso. É isso aí. Tem que malhar, né, porra? Mas você acredita em Deus? Claro. Ah, ele fez crucifixo. Né? Kleber não entendeu essa, não. Crucifixo? Olha esse aqui. Tá de terno, mano. Por que você se veste como uma pessoa bem-sucedida? Cosplay de pobre. Cara, ele tá pegando no tranco, não é não? Com essa roupa e essa cara, parece um Uber que virou coach. Que merda de roupa é essa, né? Olha só. Alguém tem uma pokebola pra capturar ele? Vamos guardar dentro da casinha, né? Olha o outro. Quanto que foi seu acidente, querido? Parece aquelas pessoas que vão dar depoimento na igreja evangélica, né? Eu tava bem mal na minha vida. E hoje conheci um médico que fala... Ei! E agora acredito em Deus. Qual o seu nome? Bradley. Bradley? Puta merda, mas tu... Deve ser do Nordeste, não é não? Tu é de onde? Fortaleza. Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Só conheci dois até hoje. Ele e o Bradley Cooper. Tem nada a ver. Tem nada a ver um com o outro, cara. Você. Puta merda, que roupa é essa, bicho? Tu é espírita? Tá recebendo o espírito de um velho, cara? Caralho, bicho. Tá parecendo um senhor de 80 anos, cara. A calça, mas nada combina com nada, cara. Você faz o que na vida? Sou vendedor de action figure. Vendedor de action figure. Você vende uma do Bradley? Você vende action figure. Caramba, olha só. Quem diria? Esse aqui é o derrotado. Aqui eles estão bem de vida. Olha só. Tirando a professora, né? Professora nem tanto, né? Aí você já faz isso há muito tempo. Você é o único desgosto na família ou tem mais algum? Sou o único. É a opina negra. Você fez faculdade? Não, não terminei. Não terminei. A faculdade era de quê? Do carassão ativo? Você fez culpa? Não, porque é um action figure para quem tem vida. É uma miniatura, não é não? É uma coisa assim, que poucas pessoas dão valor. É uma coisa pequena, escrota, tipo esse cara aqui. Tem uns do tamanho dele. Tá certo. Tem uns daquele tamanho ali, não? Tem também. Tem também. Deixa eu... Vamos falar com a... A Cracuda eu deixei para depois? Porque a Cracuda já foi no meu show. Você estava fazendo... Você foi... Era que a sua mãe, não? Você falou que ia trazer a sua mãe. E eu fui roubada aquele dia, tá? Para o celular. Ela foi em casa rindo. Ela foi... Para o pessoal entender. Para não achar que é uma viagem. Meu Deus, ela já estava... Ela fumou hoje antes, né? Quando eu gravei o DVD, ela foi. E aí foi roubada depois do show, né? Roubaram o seu celular. É porque também é fácil ver o seu celular. No seu corpo, né? Tipo o raio-x. O bandido olha e fala. Tá ali, dentro da calça. Dá para ver. E que ela chegou em casa rindo. Eu falei. Por quê? Foi roubada, chegou em casa rindo. Aquela pessoa. Pelo menos não sou professora, né? Pelo menos não dou alma, né? Podia ser pior. E hoje não. Hoje está tudo bem. Por enquanto. Você está longe de diadema, viu? Para não repetir. Falamos com quase todo mundo. Faltou perguntar o nome desse rapaz aqui no canto. Qual o seu nome? Guilherme. Guilherme. Você está recebendo o espírito do bombado? Você faz o que na vida? Veterinária. Veterinária? Olha só, porra. Mais um fodido na vida, né? Sugiro vender action figure. Eu acho que é. Nós falamos com todos. Uma salva de palmas a todos do Superior do Palco. Podem retornar os seus lugares. Podem retornar. Podem retornar. Obrigado, irmão. Cuidado aí, hein? Mas isso aí vai pular uma montanha, né? Obrigado, Felipe. Parece o grau do propaganda da Batata Pringles. Ih, caralho. Agora, oi, releva tua paciente aí. Tudo deu alto pra ela? Tá bom, eu vou tirar com ela aqui, caralho. Vou tirar só pra te dar azar e roubar esse celular depois. Aê, pronto. Obrigado. Não vai quebrar a perna, não. Vou ter que tirar uma caneta Bic pra engessar ela, tá? Não vai quebrar a perna.